Música Olá, muito bom dia! Você é meu amigo, você é minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora sim, comunidade para toda a região. Você que está aí acompanhando, você sabe que hoje tem Valdinho do Forró e Bia vão estar se apresentando aqui no nosso programa, um forró assim bem para cima, bem agitado para o pessoal dançar a valer aí em casa, tá bom? Estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde, de qualidade? Perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é rápido, é moleza. E a todas as suas necessidades. A você de casa, a você que nos acompanha todos os dias, aqui pela TV Sim, canal 16. Aniversariantes famosos de hoje. Quero mandar aquele alô especial para você que está completando a idade nova, você de casa, que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim. Sejam todos muito bem-vindos e aos aniversariantes famosos. Vamos lá! Gerra Adriane está completando hoje 69 anos. Olha o Gerra Adriane aí, companheiro inseparável, na jovem guarda do Roberto Carlos, do Erasmo, toda aquela galera lá, né? Um abraço muito especial para você que está completando a idade nova também, hein? A Tássia Camargo, 55 anos. Está sumidona ela da telinha, né? Atriz, completa hoje 55 anos. Parabéns, felicidades. Aniversariantes do dia, o Daniel Lourenço Rangel. Esse deve ser parente lá de Perobas. Alô, Daniel, um abraço muito especial. Parabéns, felicidades. Deus que te abençoe. Aniversariando amanhã, completando a idade nova. Amanhã, o Sebastião Jorge Sigorelli. Ele mora no bairro Interlagos. Um abraço muito especial para todos vocês aí do bairro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou colocar aqui uma imagem de um abacaxi inusitado. O abacaxi, ele pesa 10 quilos. É, 10 quilos. Um abacaxi de 10 quilos lá de Panorama 10. Tá? Um abacaxi de 10 quilos daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, Um Lance do Rio Doce Saúde. Aniversariantes do Facebook, eu quero mandar um abraço muito especial para você que está interagindo conosco. Aí pelo Facebook. A Erondina Almeida. Olha lá, Erondina. Um abraço muito especial para você. Também, Lisandra Correia. O Evandro Carriço. O Danilo Carlos. A Cláudia Santana. Jane Almeida. Dri Campos. Gerliane Santos. O Adilson Moreira. E também a Karina Andrade. Um abraço muito especial. Deus que dê muita paz, muita alegria para todos vocês aí que estão completando a idade nova. Dando vida, paz, amor e muita alegria. Gente, olha, tem sorteio hoje? Tem sorteio hoje? Olha, preste atenção. Você que está aí acompanhando o programa. Hoje nós vamos estar, hoje nós vamos estar sorteando. Preste atenção você que está aí acompanhando o programa. Hoje nós vamos estar sorteando um curso de manicure e pedicure da Embeleze. E você de casa, é, você mesmo, daí da poltrona, vai poder fatorar esse supercurso na faixa de graça. Daqui a pouquinho os meninos vão me ajudar aqui. O Valtim e também a Bia vão me ajudar a fazer o sorteio desse supercurso de graça da Embeleze. A Embeleze que prepara, que qualifica todo mundo, deixa todo mundo preparadinho, bonitinho, coisa e tal, tal e coisa. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos vocês que interagem conosco. E olha, eu preciso muito da sua ajuda para encontrar pessoas que, de repente, os documentos que estavam perdidos estão conosco aqui. Vamos lá, perdidos e achados documentos que estão conosco aqui na emissora. Alan Calimã é uma carteira de habilitação. Quem conhece aí o Alan, dá um toque nele, já está na tela. Também Alexandre dos Santos, uma RG Identidade, o Alessandro dos Santos, tá bom? O Alexandre dos Santos, dá aquele toquezinho para ele aí, pessoal de casa que estão acompanhando o programa, que conhece o Alexandre. Traz para mim, gente, olha, atenção para o cronograma do mutirão contra a dengue, e esse trabalho bacana que o município de Linhares está fazendo e a gente está dando um apoio às emissoras de rádio e televisão do grupo aqui da Rede Sim. Nós estamos dando um apoio total para o município. Vamos lá. No dia 30, bairro aviso. Atenção, bairro aviso. No dia 2, povoação. Dia 3, regência. Dias 4 e 5, Pontal do Ipiranga. Atenção, gente, vamos abrir aí os portões, vamos atender as pessoas com muito carinho. Abre janela, abre porta. Se tiver detetização, pode abrir tudo para que o mosquito possa desaparecer aí da sua casa e não trazer nenhum transtorno, nenhum prejuízo para você e para a sua família, tá bom? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de talentos da terra. Esse pessoal vem lá de Nova Venecia, lá do norte do estado, para nos dar aqui uma canjinha, bater um papo, falar um pouquinho sobre a história deles e também cantar música de qualidade para animar essa galera gostosa aí de casa, tá bom? O lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. De volta aqui no Sim Comunidade, para toda a região, quero mandar um alô especial para o pessoal lá de Panorama 10, Rio Bananal. Gente, um caso inusitado. Essa galera que está conosco aqui já é o Valtinho, já é a Bia. Quem é o tecladista? Qual o nome do tecladista, Bia? Marcos. É o Marcos. Eita. O Xará do Marcos, lá de Panorama, ele colheu, né, o Marcos Boni, um abacaxi de 14 quilos, gente. Eita. Ô, Marcos, o que é isso, rapaz? Olha o tamanho do abacaxi. O que é isso? Pode mandar para cá para a gente descascar esse abacaxi. O que é isso? Ninguém quer descascar abacaxi, mas na hora dessa, hein, netinho? Hein? Ariane, que está ali no corte. Meu Deus. Bom demais, melhor que trabalhar. Tá louco. Um abraço muito especial, pessoal de Rio Bananal aí que mandaram essa foto para a gente, pessoal lá de Panorama. Bom, nós estamos aqui com o Valtinho e a Bia e o Marcos no teclado. Eles vêm de Nova Venecia para se apresentar aqui no nosso programa. Nos dá aí o prazer de estar conosco. Faz uma música bem para cima, bem legal. Como é que é essa história, Bia? Quando é que começou, vocês trabalharem juntos, enfim, fala um pouquinho para a gente. Há 10 anos a gente já está na área, já trabalhando com músicas. A gente começou com um trio, na verdade. E de lá para cá a gente continuou, Valtinho do Forró e Bia. Valtinho do Forró e Bia. Valtinho, quantos anos já de carreira, cara? Tem 10 anos já que a gente está trabalhando aí nos regiões. Mas antes de você se apresentar com a Bia, você já trabalhava com música já ou não? Já, trabalhava sozinho. Quantos anos de carreira você? Então, tem uns 14, 15 anos já que você está na estrada aí. Gente, vamos curtir um pouquinho dos meninos. Daqui a pouquinho, telefone de contato. Como é que a gente faz? Quem quiser contratar vocês, pessoal da região norte aqui, que quiser contratar, Valtinho do Forró e Bia. Como é que faz? Liga para onde? É só ligar para 9828-2348. 98... 23... 28... 28... 23... 48... 9828... 23... 48... 48... Galera, vamos curtir um pouquinho então? Simbora, vamos nós. Daqui a pouquinho tem a agenda deles, tudo que você está por dentro aí. Simbora, vamos nós. Vamos de música. Música Perdi você, no jogo do amor, A minha sorte, o beijinho me trazou. Eu não nasci, só me cura de óculos de ação, Nada, nem se desconto, só quando vou te gostar. Música Falando de música, não nasci, só me cura de óculos de ação, Nada, nem se desconto, só quando vou te gostar. Música Mas eu não nasci, só me cura de óculos de ação, Nada, nem se desconto, só quando cós, só quando vou te dar. Fala, me duro, me duro, me servirá pra dar. Eu não sei Show! Beleza, beleza, beleza. Legal, legal, legal. Gente, olha, Valtinho e a Bia, é tipo assim, qual o estilo de música que vocês tocam do forró? É o quê? Como diz o nome desse estilo de música, que é um forró mais pra cima e tal, né? Na verdade, a gente toca forró, mas a gente toca de tudo um pouquinho, né? De tudo. Ah, tá. Então vocês fazem baile? Todos. Por exemplo, a pessoa que tá fazendo aniversário e tal, quer contratar vocês pra fazer um baile e tal. Vocês vão lá e fazem o baile. Vão também. Qualquer tipo de evento que convidar, vocês estão lá. Olha, dia 6 agora vai ser na Balada Serra, né? Isso. Balada Serra. No dia 17, Bailão do Reinaldo em Vitória. Dia 9, Carnaval em Mucuri. Carnaval em Mucuri é muito animado, né? É um dos melhores carnavais ali do sul do estado da Bahia. Show de bola. Também em Aracruz no dia 20. Dia 21, Cabana Juparaná. Aqui na Lagoa... Aqui? É. Que legal. Atenção, pessoal de casa. O pessoal vão curtir essa dupla fera com o Marcos na Cabana da Lagoa Juparaná. Vai ser no dia 21. Inclusive, a gente vai divulgar aqui. Manda pra gente que a gente divulga. Tá bom? Vamos dar aquele alô especial. Eu quero mandar um alô especial pra Anábele, lá do bairro Jocaf. Tá aí acompanhando o programa. Coloca na tela a Anábele. Um alô especial. Ô, rapaz! Olha lá. No cavalinho, coisa e tal. Show. E também quero mandar um alô pro pessoal lá da Garagem do Açaí, no bairro São José. Renato, manda um alô pra nós aí. Estamos sempre assistindo o seu programa. Alô, galera do Garagem do Açaí. É o melhor açaí aí do bairro São José. Show de bola. Depois eu vou tomar um açaí aí, tá? Depois eu mando a conta. Vamos lá? Telefone de contato. Vamos lá. Vamos repetir o telefone. 9-8-28. 9-8-28. 23-48. 23-48. Essa galera aqui, gente, ó. Ligou rapidinho. A pá e bola. Eles já estão aí pra fazer aquele show. Animar a sua festa, né? E trazer muita alegria. Afinal de contas, até porque... Eu acho que a essência do forró é uma coisa que tá dentro do brasileiro, né? É uma música que todo mundo gosta, né? Todo mundo. O forró... É uma mistura, né? Reúne todo tipo de gente. E aí, quando vocês fazem baile, vocês tocam o quê? Toca forró. Toca axé. Axé. Isso. Toca pop também? Toca, gente. Que isso, cara? Toca a rocha, que hoje tá mandando música. A rocha, a rocha. Então vamos lá. E sertanejo também. Sobe o som. Simbora, vamos nós. O faltinho do forró com... Eu tô no ciclo. Essa gatinha tem um jeito de ser suado. Ela é minha, se dela é minha, se dela é esmó. Eu sou uma lança, eu vou ficando tudo nova. Olhou pra mim e disse que vai me mostrar. Seu remolado só pra ver como é que foi. Eu vou mexer na caixinha dela. É da caixinha dela. Eu vou mexer na caixinha dela. Vê se eu posso dar um amasso nela. Rezou. Eu vou mexer. Eu vou mexer na caixinha dela. Vê se eu posso dar um amasso nela. Segurei seu foneiro. Eu tô no string, tô maluco, tô legal. Essa gatinha tem um jeito de ser suado. Ela me ajuda, ela é uma cita, ela é esmó. Seu balanço, eu vou ficando tudo nova. Olhou pra mim e disse que vai me mostrar. Seu remolado só pra ver como é que foi. Como é que foi. Eu vou acender com aquele seu ginado. Essa minha dela já veio pro meu lado. Eu vou mexer. Eu vou mexer. Eu vou mexer. É da caixinha dela. Vê se eu posso dar um amasso nela. Eu vou mexer. Eu vou mexer. Eu vou mexer. É da caixinha dela. Vê se eu posso dar um amasso nela. Enso, meu pai. Segura, juninho. Ô, safoneiro retado. Olha, o cara tem o gingado, o cara tem o gingado, tem o jeito. Gente, pessoal de casa, quem tá aí acompanhando o nosso programa, esse é o Talentos da Terra. Hoje nós estamos trazendo o pessoal de Nova Venecia, né? E é claro que a gente dá oportunidade pra todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que já não são, que ainda não são profissionais, como o Valdim e a Bia, que já são profissionais. Mesmo aquelas que não são profissionais, a gente dá oportunidade de cantar, de tocar, desde que a pessoa tenha talento, né? Pra poder se apresentar. Bom, daqui a pouquinho nós estamos de volta, o lance do Rio Doce Saúde, deixa eu me localizar. Olha bem, pessoal de casa, quem tá aí acompanhando o programa, preste atenção, porque daqui a pouquinho nós temos o sorteio da Embeleze, valendo. Você imagina só, você fazer sua unha em casa, ou então quem é profissional, se especializar, se preparar, se qualificar ainda mais, né? A Embeleze vai dar um curso, hein, Bia? Imagine só, um curso de manicure e pedicure de graça. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, a Bia e o Valdim vão me ajudar a sortear aí, tá bom? O lance do Rio Doce Saúde é rapidinho, é pá e bola, daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta aqui no Sim Comunidade, eu quero pedir os meninos aqui, o Valdim ou então a Bia, a Bia, vamos deixar pras mulheres, né? As mulheres, é, vamos lá, vai tirar aqui um aqui, vamos ver quem vai ser, preste atenção você de casa que tá aí acompanhando o programa, é, Rosenir Lopes Deoclésio, né? Eu quero, Renato! A Rosenir Lopes Deoclésio, do telefone 99885, final 78, tá? Ela, 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 ela mandou, não dá pra fechar aqui, mas eu vou mostrar o papelzinho só pras pessoas terem ideia, tá? A gente não vai dar pra fechar aqui hoje no, no, no papelzinho. Eu quero, eu quero, é, primeiro, é, é, agradecer a vocês, mas a gente não vai fechar agora, vamos tocar mais uma música, daqui a pouquinho a gente vai fechar o programa. Eu queria que vocês tocassem uma música, assim, tem, tem alguma coisa um pouco mais, é, 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 melódica, assim, mais, mais lentinha? Tem, tem como? Tem. Então vamos lá, capricha, sobe som, beleza, peguei eles no, no, no contra pé aqui agora, quem sabe faz ao vivo, né? A gente não tinha combinado nada disso, vocês tocam a música lentinha e tal, mais lentinha, é um, é um, é um chamego, né? Como é que dá o nome disso aí? A rocha? É a rocha? É uma rocha, é uma rocha. Então, sobe som, sobe uma rocha aí pra nós. Peguei o, 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 voltinha e a, e a, e a Bia aqui de, no contra pé, hein? Galera, atenção, dia 21, vai ser na Lagoa do Paraná, show de bola. Tá preparado aí já? Ainda não? Daqui a pouquinho, olha, olha, preste atenção. Lembrando que, é, quem quiser contratar, o telefone de contato, Valtinho, vamos lá. 9 e 8, 28, 9 e 8, 28, 23, 48, 23, 48, dá pra ser uma rocha aí? Sobe, sobe, meu garoto. Vai lá, uma melódica, do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês programaram, tá show aí. Vamos lá, uma melódica. Vamos lá, uma melódica. Uma melódica, uma melódica, vamos lá. Show de bola. Tá faltando. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos logo encerrar, logo, né? Já, já, 11 e alguma coisa, já. Tá? Galera de casa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu quero agradecer vocês dois, o Valtinho e a Bia, que estão aqui conosco, o Marcão, nos teclados, tá? Pessoal de Nova Venecia, um abraço muito especial. A gente sabe do carinho que Nova Venecia tem com a cidade de Linhares, né? Que a gente tá bem próximo aqui, são co-irmãs, quase isso. Isso. Um abraço muito especial. Deus que abençoe vocês. Obrigado, você, cada um aqui, né? Já tem a gente apresentar nosso trabalho. Maravilha. Sempre sendo bem recebido. Maravilha. Galera de casa, segunda-feira de volta a partir das 10h45 da manhã. Tchau, tchau, tchau. Faz uma mistura aí, vamos lá. Simbora! É Valtinho do Forró e Bia, falando de amor pra vocês! Vamos falar de amor gostosinho, né? Então simbora, Juninha! Produções pra vocês! Valtinho do Forró e Bia, falando de amor. Vamos sair! Vamos sair! Quero passear com você, paqueira! Vou levar pra outro lugar pra gente namorar! Tô com saudade de tudo que a gente fez! Passou em mim e vou levar pra gente namorar! Tô com saudade de tudo que a gente fez! Valtinho do Forró e Bia, falando de amor! Tô com saudade de tudo que a gente fez! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau